Muito bem, eu sou o Lucas, e antes da gente começar a assistir o vídeo, eu quero chamar a atenção de vocês, então eu tiro o meu boné. Nossa, tô parecendo a lâmpada. Eu quero aproveitar o começo do vídeo pra falar pra vocês que domingo agora, dia 22 de julho, eu vou estar com o meu show Netolende com o Lucas Neto em Florianópolis. Foi uma das cidades mais pedidas, então pra você garantir o seu lugar, é só entrar no site que tá aqui na descrição desse vídeo. O site é esse que tá aparecendo aqui. No meu show tem gincana do Lucas. Quem quer participar aí, porque o mais legal de tudo é que eu chamo algumas pessoas da plateia pra subirem no palco e participar comigo. Dia 22 em Florianópolis, eu espero você lá. Valeu, vamos pro vídeo.